Queridos, o campo mental planetário está vivenciando uma experiência exaustiva e esgotadora. Talvez você esteja vivenciando o ruído do inconsciente coletivo com desânimo e tentando assimilar esse monte de informações que chega numa velocidade tremenda. E é uma densidade emocional jamais sentida por essa geração. E eu convido você hoje para deixar esse medo de lado e estender a mão para ser segurado e liderado pelos anjos da luz. Sejam todos bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E esse cenário de esgotamento psíquico está sendo gerado pela dúvida. O tempo parece se prolongar durante a quarentena e a rotina não se desliga das notícias em nossos celulares. Muitos desejando mais notícias sobre o que acontece na expectativa que a cura seja alcançada. E o que conseguimos identificar é que as notícias tomam o nosso tempo, mas se refletirmos, nós vamos ver que elas não consomem o nosso tempo, mas sim apenas estão consumindo a nossa mente. E Gaia tem sido muito presente na minha vida, em minhas meditações e desde meados do início de 2019, essa energia me empurra literalmente a compartilhar tudo o que eu aprendo com todos que recebem o chamado. E eu acredito também que isso aconteça com muitos de vocês. E se você está aqui, acredite, não é por acaso. E se quisermos mudar as coisas, precisamos começar por aqui, com a gente mesmo. E a dica aqui é, dê um tempo para a sua mente. Liberte-se da enxurrada de informações que não te fazem bem. E conecte-se com você, com o seu coração. Então, nesse momento, eu convido você para relaxar. E trazer em sua mente os seus pensamentos para o centro do seu coração. Você consegue esvaziar os seus pensamentos por alguns instantes? Então, comece respirando fundo. Acomode-se em uma posição confortável. E feche os olhos. Respire profundamente. E coloque as suas duas palmas das mãos no seu coração. Sinta as batidas do seu coração. E nesse momento, projete em sua tela mental um portal cristalino que se abre para você. Sinta a frequência da luz branca. E sinta-se penetrando nesse portal. Que através do vento, se abre para você. Sinta-se penetrando mais e mais nesse portal. Atravessando. E sendo envolto pelo fogo do espírito. Deixe esse fogo serpentear em volta de você. A sabedoria dessa energia fará você se integrar com o todo. Ensinará a comunicar-se com a sua essência divina através da força universal. Da consciência dessa presença. A verdade e o propósito interior se manifestam em você. Sinta a respiração divina se manifestar em você através do ato inconsciente da sua inspiração e expiração. Use a sua atenção na respiração para ligar a sua mente consciente que alimenta todos os seus corpos. Vivencie o ato de respirar e seja a sua respiração. Respira em si e agora inspire. E expire focando a sua atenção na sua respiração. Sinta o ato de respirar. A fusão com a fonte existencial. Deixe-se diluir totalmente sem barreiras. E entregue-se a essa união. Apenas respire. E vá diluindo no universo maior a sabedoria do vento. Que leva você a essa consciência. E seja a respiração. Seja o agora e solte as dúvidas. As crenças de separação. Solte as limitações. Solte todas as ilusões dessa teia de distorção. Seja o agora, seja a diluição e a fusão do divino. E você, como o vento, inspire Deus e expire a sombra. O velho. E perceba a consciência do que significa respirar. Aceite a vida nesse corpo e a consciência diluída no todo. Uma partícula no universo. E sinta apenas a pulsação. E nesse momento, veja a sua frente gaia curada. Sinta a brisa leve. E através do fluxo do vento, você está sendo levado a ver as florestas limpas e verdes, os mares cristalinos e os oceanos puros. Sinta a frequência da luz branca que envolve todo o planeta. E todos os seres vivos que habitam no nosso planeta. Veja na sua tela mental a humanidade curada. Aceite a vida nesse corpo e a consciência diluída no todo. Uma partícula no universo. E sinta apenas a pulsação das batidas do seu coração com a sua respiração. E agora vai voltando. E ao sair do portal, traga o elemento ar para o seu chacra cardíaco. E peça para que ele ensine você a consciência da onicidade, da fusão com o todo. Peça para que ele ensine você a consciência do micro e do macro. E visualize o ar percorrendo os seus chacras. Do chacra cardíaco ao chacra básico, pela frente. Subindo pela frente ao sétimo chacra. E descendo pelas costas. Retornando ao cardíaco. Vá visualizando o símbolo do infinito. Movido pela energia do vento. Purificando as crenças de separação. Trazendo a consciência de unidade. E fusão em você. Use essa visualização para manifestar a comunicação do Espírito através de você. Trazendo a consciência do Espírito através do Espírito 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 do Esp